Olá, boa tarde, quarta-feira, 23 de março. Entre os assuntos que você revê nesta edição do Outra Jornal, em Bragança Paulista, entidades ligadas à preservação e proteção do meio ambiente, escolas públicas e particulares, participam das atividades em homenagem à Semana da Água. A data é comemorada desde 1992 em diversos países. Em Bragança Paulista, vários estandes foram montados na Praça Central para levar informação à população. O Centro de Especialidades Odontológicas de Bragança começa a agendar as primeiras consultas a partir desta quarta-feira. Na Líbia, os confrontos continuam. Nesta madrugada, um caça F-15 dos Estados Unidos caiu durante a operação. Os pilotos foram resgatados. Estes e outros assuntos em um minuto e meio no Outra Jornal.